Foi assim que eu comecei. O salário era para assistir o filme de graça. Mas tem que gostar, você tem que se preocupar, ir para casa lembrando o rolete, o filme, como é projetado, o foco, aí começa a incorporar, sabe? Tem a imagem digital. Eu sou contra o digital porque eu defendo a minha profissão. A sensação cortava muito filme. Não tem a conversão nacional, se era americano, se era francês. Não importa o filme que passava. Cortava mesmo. Você chega num DVD, você vai em casa, você assiste um DVD, tudo bem. Mas o pessoal acha que ainda tem aquela coisa, aquela magia. O cinema é assistir película mesmo. Infelizmente é uma profissão que está com os dias e as horas marcadas. É um filme que você não consegue memorizar o final. É um filme que você começa a assistir e você não já apediza o final. Sabe? Isso para mim é cinema. Primeiro o operador trabalha sozinho. Tem uns que trabalha cinco horas, outros trabalham dez horas. Eu vou trabalhar até quinte horas. Pega das nove, vai até meia-noite. Um dia o senhor me falou assim que ele assistiu lá na Bebá e não achou nada de graça no filme. Aí eu falei para ele, então o senhor não assistiu. Se eu estivesse projetando só para o senhor, o senhor ia gostar. É, mas como? O mesmo filme ia gostar como? Não, porque eu participo do filme. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí